Bom dia, o Clique Camacuã então está aqui na FUBRA conversando com a Charlize da EMATER sobre o curso que está sendo divulgado hoje, curso de empreendedorismo e desenvolvimento da juventude e a Charlize vai explicar um pouquinho para nós como que funciona esse curso Bom dia a todos os ouvintes que estão na rádio aqui A gente está muito precisando hoje, estamos iniciando o primeiro curso de desenvolvimento de empreendedorismo para a juventude rural Estamos hoje aqui com o primeiro dia de lançamento e estamos recebendo 32 jovens de 10 municípios aqui da nossa região É um curso em parceria com a FUBRA, com o CICRED, com o SENAC, com o SEBRAE e as prefeituras municipais dos 10 municípios onde os jovens estão vivos Esse curso então ele tem como objetivo trabalhar o empreendedorismo e desenvolvimento de empreendedorismo Para que esses jovens saibam a importância que eles têm dentro da propriedade da família Que eles entendam o que eles querem e podem fazer dentro da sua propriedade Trabalhando com ferramentas que se envolvam, que possibilitem que eles tenham uma visão dentro da sua propriedade, dentro da sua família Ele vai acontecer então em seis módulos, uma vez por mês esses jovens virão aqui Em alguns meses o curso acontecerá em dois dias e em outros três dias Esse curso ele não vai ter, a gente não vai trabalhar somente a parte teórica A gente tem a parte prática, onde eles vão visitar outras propriedades com o intuito deles verem outras realidades Eles vão sair da sua propriedade visitando e vendo outras propriedades que deram certo Que tem jovens também já tocando as atividades com a sua família Eles vão conhecer jovens de outros municípios também Que participaram já do primeiro curso que a gente teve no nosso regional Que aconteceu em Montenegro Inclusive Camacô teve jovens que participaram, continuam na sua propriedade Conseguiram também desenvolver projetos dentro desse curso e que colocaram em prática aqui no nosso município E esse é o nosso objetivo também nessa segunda edição aqui em Camacô Que esses 32 jovens, eles consigam se enxergar dentro da sua propriedade Tendo a visão que a propriedade é uma empresa que eles têm, que eles podem ser chefes deles mesmos Focando essa propriedade sempre com o diálogo com a família, com os pais Por isso que hoje a gente está tendo aqui quase 120 pessoas Que são os pais que estão acompanhando esses jovens Para que eles entendam o que o filho vai estar também conhecendo aqui nesse curso O que ele vai estar conhecendo Porque o que é importante Não é a gente só trabalhar com o jovem A gente trabalhar com a família Então dentro também desses seis meses Os extensionistas da EMATER e dos municipais que estão aqui Eles vão ter um trabalho com esse jovem dentro do município Porque ele vai vir aqui, ele vai conhecer Mas ele tem que levar para a família Colocando em prática aquilo que ele aprendeu E vai ter o apoio então da EMATER e dessas outras entidades Que estão participando e apoiando o curso Muito obrigada